Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Letícia e essa é minha mãe Kelly. Galerinha, preciso fazer uma pergunta para vocês e para você filha. Tomaram água hoje? Eu já? Eu também. E você? Ainda não? Então espera, relaxa, assista esse vídeo e no final dele você corre tomar a sua água. Por enquanto, fique ligadinho conosco, tem muita coisa legal. Mas pai, o que nós viemos aprender hoje? Algo muito importante para a nossa saúde. Estamos aprendendo sobre os 8 remédios naturais. Já vimos um pouco sobre o ar puro e os benefícios em nosso corpo. Hoje, neste vídeo, nós vamos aprender sobre a água pura e os benefícios dela em nosso corpo. Amiguinhos, a água nos proporciona vários benefícios, mas hoje iremos falar somente dois. Eu vou compartilhar algo que minha mãe ensinou. Sabe quando você está com gripe, com a tosse seca, com a garganta muito ruim e com o nariz espiando? Então, a água nos ajuda a prevenir e a combater essas doenças tão indesejáveis. É verdade. E aquele momento em que você precisa ir ao banheiro e está com muita dor na sua barriguinha, precisando fazer o número 2 e não consegue. Pois é, a água te auxilia neste momento, fazendo com que o seu intestino trabalhe melhor, funcione melhor, sem preguiça alguma e você consiga ir ao banheiro sem sufoco algum fazer este número 2. O que você precisa? Uau, quanta coisa, não é mesmo, mãe? Pois é, o nosso corpo é 70% água. Então, é muito importante você, eu, nós todos tomarmos água. Deus é tão maravilhoso em criar algo tão simples, mas que faz tanta diferença em nosso corpo. Galerinha, gostaram dessas informações e dessas dicas? Sim, então, que tal compartilhar com alguém que você ama? Tchau, amigos! Até a próxima!